MÚSICA 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 Muita água né, saindo pelo escapamento Parece que já estão adiantando aqueles 35% de álcool na gasolina Pessoal, isso aqui é o que vai acontecer com as motinhas, né, carburada Um dos inscritos me perguntou, né Pra quem não me conhece, aqui é o Jornal de Moto. Tudo seu moto você encontra aqui. Se já vai gostando do conteúdo, do assunto, se inscreve. Deixa aquele likezão e ativa o sininho. Aquele chucaizinho que fica lá de lado, tá bom? Pra você receber toda vez que sair um vídeo novo aqui. Ele me perguntou o que vai acontecer com a moto carburada. Aqui já é um sinal dela, tá? O dono dessa moto ele trouxe aqui. Jornal de dia, porque essa moto ela tá ruim de pegar. E não é pra menos. Olha só, vocês estão vendo o tanto de água que saiu aqui desse escapamento? Tá aqui, ó. Água, ó. Olha só. Muita gente acha que foi água que, tipo, na lavagem da moto entrou água por aqui. Não, pessoal. Não é isso, não. Aqui, até no escapamento, ele tem um furozinho pra escoar a água. Se entrar por aqui, tá bom? Então, nunca feche esse furozinho aqui. Bora lá, rapaziada. Por que que essa moto tá jogando muito água pelo escapamento? Primeiro uma. A gente sabe que essa daqui é uma motinha carburada. Ela não roda com algo que gasolina, tá? E... Todo mundo sabe que a promessa aí de projeto é pra 35% de álcool na gasolina. O que vai acontecer? Mal funcionamento com esse motor, né? Que é só a gasolina, tá? Algum desgaste em algumas peças, que não são próprias pra receber álcool. Vai sim ter esse desgaste. Isso é inegável. Pode ter certeza. O motor, ele vai começar a sofrer. Por quê? Sofrer em questão de, tipo assim, tentar desenvolver uma velocidade que ele não vai alcançar. Que esse motor foi projetado pra alcançar. Por quê? O combustível não tá sendo compatível pra que esse motor queime, né? De uma boa forma. Que ele não queime, vamos dizer assim, aproveitando toda a potência do motor. Acaba que você perdeu no rendimento. Olha, até no entanto, por quê? O motor, quando ele queima, o combustível, ele tá separando. Essa água que tá saindo pra cá, tá sendo separada. Por quê? O que entrou dentro do motor, não foi só gasolina, tá? Foi álcool e gasolina. E o álcool tem água na composição. E essa água, não é queimada no motor, quando ele tá funcionando. Ela vai ser jogada pra fora. E nessas fanzinhas, pessoal, quem tem fã, ó, se liga só. Quem tem fã, vai acontecer com mais facilidade. Por quê? Esse bendito bojo aqui, meu filho, não sei pra que ele bota esse negócio. Claro, pessoal, questão de poluição, essas coisas assim, pra tá dentro da norma. E uma, tem muita gente que tira esse bojo, né? Porque ele entope. Se ele entupir, a moto fica ruim de pegar, não desenvolve. E acontece de que, às vezes, fica queimando vela, tá? E outras coisinhas também. Bora lá, pode tirar? Pode, pode sim. Mas muitas vezes, quando você vai passar na vistoria, não passa, pessoal. Eles exigem. Mas você vai e compra um escapamentozinho. Então, ali na hora da vistoria, você colocou, passou na vistoria, tirou, pronto. Que aí a moto já desenvolve mais, o motorzinho fica mais aberto. Bora dizer dessa forma. Bora lá. E aqui, esse bojo aqui, pessoal, preste atenção, ó. Esse detalhe aqui, muita gente nem comenta. Esse bojo, ele ajuda na formação da água. Ele condensa com mais facilidade. Porque o vapor que se forma aqui, ele acaba condensando. Tipo naquelas colmeias do filtro, tá? Acaba condensando e ele sai mais água do que um escapamento normal. Devido a isso aqui. Pessoal, muita gente não comenta isso aqui. Jurandir, vai dar defeito na minha moto? Sim e não. A longo prazo, sim. Viu? Quem disser que não, pessoal, é sim. Vai sim. Por quê? A água, um motorista, ele não foi preparado para receber álcool, tá? Tipo assim, os componentes de um carburador desse não foi preparado para receber o álcool. E, no caso, um motorista pode, sim, rodar no álcool. Não foi preparado, foi para receber a água que está dentro dele, né? Muitas das vezes, pessoal, o que acontece? O álcool, ele tem, sim, de, por lei, naturalmente, ele já vem uma água, uma quantidade de água dentro dele. Mas, calma aí, ó. Jurandir, mas parece que está sendo mais água do que o normal. Por quê? O álcool, quando ele é, quando ele fica, vamos dizer assim, dentro de um ambiente, ele vai, ou dentro de um acumulado, ele vai sugar a água, né, do ambiente. Ele acaba aqui aumentando essa composição de água dentro dele, tá? Para quem não sabe. Por isso que, muitas vezes, aumenta um pouquinho. E aí, você vai ver esse resultado aqui, ó. Tá? Não é coisa que esteja, soma o terro com defeito, não. Então, ó, pelo menos procure uma gasolinazinha mais pura, vamos dizer assim. Uma gasolinazinha, um posto que ofereça uma gasolina melhor, uma gasolina premium, que acho que pouca gente tem condição de usar. Eu mesmo não tenho condição. Gasolina premium, uma pode, uma é caro, tá? Não é barato. Jurandir, como pensaria fazer a separação do álcool da gasolina, para eu usar só a gasolina? Pessoal, tem um detalhe, tem um motivo para esse motor usar, por lei tem que ter, né? Tem que ter álcool dentro da gasolina. Mas só que eu acho que eles estão adiantando os 35% que estavam querendo colocar, né? Aí, acho que alguns postos estão adiantando esses 35%. Acredito que sim, porque não era para estar sendo estando de água aqui, não, pessoal. De jeito nenhum. É muita água, pessoal. Muita água demais, tá? Então, pessoal, é isso aí, ó. O que acontece é, mal funcionamento, moto fica ruim demais de pegar pela manhã. Desenvolvimento, não desenvolve quanto ela deveria desenvolver, tá? Além também que o carburador, pessoal. O carburador, o que mais aconteceu aqui, para vocês verem. Eu tenho 16 anos de oficina, tá? E com o passar do tempo, a gente viu que foi aumentando, né? A rapidez com que os carburadores estão se desmanchando por dentro. Estão se arrumando buracos, entendeu? Então, se desmancha, parece que é algo que está corroendo ele. Porque, primeiro, esse carburador, ele não foi preparado para receber um álcool, né? Ele foi preparado para receber, o material dele para receber gasolina, né? Então, quando ele recebe outro tipo de combustível, né? No caso, ele forma até uma borra. Essa borra, antigamente, não era formada. Eu te digo isso, pessoal. Porque, antigamente, a gente abria um carburador, ele teria sujeira vindo do tanque, né? Tipo assim, acumulação de um pó, de uma areia, de um ciscozinho. Mas, hoje em dia, toda vez que você abre um carburador, ele tem uma espécie de goma formada pelo combustível. E, às vezes, você passa três diazinhos só, tá certo? Eu sei que eu estou conversando mais que eu amo da cobra, mas, mesmo assim, pessoal, Se você está com uma moto, né? Que esteja saindo muita água pelo escapamento ali, é sinal de que tem muito álcool na gasolina. Então, eu acredito que os 35% já devem ter chegado, né? Mesmo sem ser sancionado. Tipo assim, ó. A partir de hoje, tem 35% de álcool na gasolina. Mesmo aí, o pessoal não esperava. Estão tacando, né? Logo. Porque, por lei, eles estão tendo, né? Padrão T, 27,5% de álcool na gasolina, tá? Para quem tem moto flex, né? Não sofre tanto. Mas, agora, para quem tem moto e tinha carburada, está sentindo. Está sentindo. Pode ter certeza que isso aqui já é um sinal dela. Já é um sinal, tá? Mas, vocês sabem que é complicado este negócio de gasolina, né? Hoje em dia, o pessoal se aproveita muito. Não tem, principalmente interior, né? Não tem uma fiscalização pesada em cima disso. E, mesmo que tivesse, o pessoal ainda arranja um meiozinho, né? Então, é por aí. A gente não está aqui para criticar e dizer quem foi e quem não foi, não. Estamos só dizendo por que o motivo, né? Dessa água sair dos escapamentos. Este daqui é o sinal dos 35% de álcool, tá? Não estou dizendo que agora tu desce 35% de álcool, não, pessoal. Estou só dizendo que é uma possibilidade dessa gasolina ter muito mais álcool do que é o pedido, né? Então, pronto. Aqui, pessoal, ela tem mais álcool nessa gasolina aqui. Para vocês viram. Muita água saindo pelo escapamento. Passar a mão aqui, ó. Ó, mais água, tá? Muita água mesmo. Até o próximo vídeo. Eu sei que eu falei muito, mas é isso aí, rapaziada. Valeu. Tchau. Tchau.